A Viola Campanice em Casa Mariana canta o Espírito Vez-me canta a sua vida Ali para os lados de orilha Ali para os lados de orilha Nessa planice perdida Nessa planice perdida Nesse alentejo adorado E Maria nasceu a vida E Maria nasceu a vida E fez do canto o seu lado E fez do canto o seu lado Cantando com coração As maldas vão dentro do trato As maldas vão dentro do trato Oh, velho estilo falda Quem canta seu mal espanta É o ditado que diz Cantar a vida na garganta Cantar a vida na garganta Onde o que canta é feliz Mariana canta o Espírito E fez do canto a sua vida Ali para os lados de orilha Ali para os lados de orilha E ali para os lados de orilha Nessa planice perdida Nessa planice perdida E ali para os lados de orilha E Maria nasceu a vida E Maria nasceu a vida E fez do canto o seu lado E fez do canto o seu lado Cantando com coração As maldas vão dentro do trato E as maldas vão dentro do trato Oh, velho estilo falda E aí A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL